Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo com muita alegria, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos novamente, rogando as bênçãos para todos aqueles nossos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos amparando, nos auxiliando sempre. Hoje nós teremos a palestra feita por Hélio, cujo tema será Allan Kardec, o homem, o missionário, neste mês de grandes datas comemorativas. E no final, a Cláudia fará a prece por todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Rogamos a Deus, nosso Pai, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, para que possamos nos fortalecermos e caminhar com segurança, cumprindo a nossa missão aqui na Terra, como trabalhadores, como filhos de Deus. Que nós tenhamos saúde, paz, tranquilidade para exercer as nossas funções, as quais nos foram confiadas pelo Pai. O Dias Nelly, esse mês de outubro, é um mês muito especial, sobretudo para a doutrina espírita, porque é o mês de nascimento do nosso mestre maior, Allan Kardec. Então, o nosso estudo da noite está sobre, abordará o homem e o missionário. Então, nós sabemos que, desde que a humanidade existe, Deus envia à Terra mensageiros diversos para instruir os homens sobre as verdades eternas. No século XIX, antes de Cristo, ele enviou Abraão, o patriarca dos hebreus, e trouxe ao povo hebreu aquela conscientização de um Deus único. Três e séculos antes do Cristo, ele enviou a missão de trazer a justiça, ensinar a justiça, trouxe a reforçar a ideia do Deus único, que, além da justiça dos dez mandamentos, ele também instituiu os corpos civis ou disciplinários para orientar o povo daquela época. Depois, no terceiro, a segunda revelação maior de Deus, é a vinda do Cristo à Terra. Ele disse que não veio destruir a lei, ou seja, a lei de Deus, mas ele veio fazer com que ela fosse cumprida. Ele resumiu os dez mandamentos em dois, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E nos trouxe um evangelho que é um verdadeiro roteiro de luz, é um caminho que, se seguimos bem esse caminho, nós, fatalmente, com muita facilidade, atingiremos a nossa perfeição. Mas, ainda faltava algo para o povo. Então, no século XIX da nossa era, da era cristã, foi um século de conquistas científicas, das grandes transformações da humanidade, mas também de um grande vazio no coração dos homens. Então, estava faltando algo que viesse complementar o que o Cristo nos trouxe, que Moisés nos revelou, que Abraão nos... Então, é o Espiritismo, que é uma sublime tarefa da verdade. Mariana, pode passar para mim, por favor? Então, Jesus, ao despedir de nós, ele disse, Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu roubarei ao Pai, e ele nos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estarás em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenha dito. O que eu vos tenho dito. Está lá em João. E pode passar ali. Então, para essa revelação, Deus escolheu, aqui no seu plano divino, alguém que viria, que seria esse porta-voz da terceira revelação, que essa revelação, ela é uma revelação espiritual. Então, teria que ter um porta-voz aqui na Terra, alguém que compilasse todas aquelas informações, alguém que conduzisse e organizasse essas orientações para que chegassem até nós de uma forma clara, de uma forma inteligente, de uma forma sensata, de uma forma que pudesse despertar em nós esse desejo de crescer espiritualmente. Então, para Kardec, mas, nós sabemos, está no Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 21, 29, uma frase que diz o seguinte, não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigir. Acreditais que Deus seja menos pudiente que os homens, ficais certos que ele só cumprir missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las. Então, veja bem, ele daria a esse homem, a esse responsável pela terceira revelação, que ele teria que compilar a um homem que fosse capaz, a uma pessoa que estivesse totalmente preparado para isso. Então, isso aconteceu o seguinte, na França, no dia 3 de outubro de 1804, nascia Hipólite, León de Anisar Rivail, na cidade de León, filhos de Jean-Baptiste, Antônio Rivail, e Diane Luiz Borramel, descendentes de famílias católicas. para esse homem despertar, ele teve que nascer em um ambiente favorável. Então, é um ambiente onde ele foi preocupado com a formação desse homem, com a educação desse homem, tanto é que ele foi estudar na Suíça, não estudou na França, porque a educação da França, na época, as escolas da França, era voltada para a palmatória e para a imposição. Não tinha um preparo psicológico, um preparo que desse à pessoa a condição de refletir, raciocinar. Era um ensino muito aos empurrões. E esse menino, Carlos León, Rivail, ele já tinha uma tendência, ele já tinha um foco na ciência e na filosofia, que ele destacava nesse ponto. Então, ele foi encaminhado para a Suíça, no Instituto de Pestalozzi, para que ele pudesse desenvolver esses talentos que ele já trazia naturalmente. Então, lá, ele tornou-se um discípulo muito distinto. Aos 14 anos, ele já substituiu o mestre Pestalozzi. E ele foi um dos responsáveis, quando eu voltei, ele foi um dos responsáveis pela transformação da educação na França. Após cumprir os estudos lá em Verdun, na Suíça, ele volta a Paris, onde dá início a uma carreira como educador, profundo conhecedor do idioma alemão, do inglês, do holandês, do italiano, do espanhol. Então, ele já traduzia obras francês para o alemão, do alemão para o francês. Era sempre muito requisitado nas rodas de intelectuais, era muito respeitado. E, numa dessas rodas, conheceu uma senhorita, Amélie Gabrielle Baudet, que veio a se casar. Ela era uma professora também muito pública, muito bem formada. Então, eles se casaram em 1832. E juntos fundaram uma escola onde ele sonhava para meninos e meninas. Eles tinham foco também em meninos, porque, na época, menina não tinha acesso às escolas. Então, eles tinham que estudar. E ele também participava da Sociedade de Magnetismo da França, onde se dedicou ao estudo do fenômenorismo, transe, clarevidência e outros fenômenos. Ele trabalhou como contador. Ele editou vários livros para educação, livros de educação, livros para educação da França. Ele foi um dos responsáveis pela transformação. Ele formou-se em bacharel em ciências e em letras. Ele é um abdô, senhor, um homem preparado para a vida, como educador. Então, para ele ser, antes de ser Alain Kardec, ele foi um excelente educador. Ele foi um profissional da educação que tinha por meta melhorar a condição das pessoas. Você ir dentro do campo da filosofia, desenvolver o intelecto e fazer com que as pessoas pensassem, as pessoas tirassem conclusões dos seus conteúdos, dos seus discursos. Pode mudar. Então, surgiu aí o missionário. Tinha a missão de codificar a doutrina espírita, de codificar a terceira revelação. para isso, ele tinha que movimentar suas energias, movimentar sua voz. Em 1854, ele foi convidado pela primeira vez a assistir uma das reuniões das mesas girantes. Foi informado para ele que as mesas respondiam as perguntas, que as mesas... então, ficou intrigado para criar uma mesa a responder perguntas, uma mesa, um objeto inanimado, um objeto de matéria fruta, responder questões. O aluno é do professor Armando, não me venha com churumela, isso aí não pode existir, uma mesa a responder perguntas. mas, em tanto insistir, em 1855, ele presenciou pela primeira vez os fenômenos da mesa e ele constatou que, sem cidade, ele respondeu a estudar aquela situação. Então, ele disse, percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro, tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu tanto procurava em toda a minha vida, ou seja, aquele movimento das mesas, as mesas foram despertar dele para que existisse vida além da vida. Então, quando ele questionou quem eram, porque todo mundo estava atrás das respostas, ele perguntou quem respondia. Então, ele descobriu que ali havia espíritos, pessoas que haviam morado, que haviam vivido e haviam desencarnado. Então, percebeu que a vida continuava. Então, ali ele percebeu que havia uma... não era fenômeno, era simplesmente manifestação de um espírito. Não tinha nada de anormal, nada de extra... simplesmente manifestação de espíritos. e, a partir daí, ele conformou sua existência de acordo com o ensino dos espíritos. Caritativo, devia para os outros, não para si, ignorava o rancor, propor seus atos um verdadeiro apóstolo e deva ser, de fato, um mestre honrado e venerado, devendo tudo esforçar para se seguir dos exemplos. Então, ele deixou um legado muito rico para que a gente possa acompanhar, possamos seguir e possamos fazer dele o nosso espelho. Então, ele não é simplesmente um professor, ele é um mestre, é uma pessoa preparada para uma tarefa muito pesada. Aí, ele tem o primeiro contato com o espírito de verdade. o espírito de verdade disse para eles, que era o guia espiritual dele, para ti sua verdade, isto é, para ti quer dizer descrição, nada mais saberás a respeito. Olha, você vai ter que codificar, você vai ter que trabalhar isso, mas, com descrição, nada mais saberás a respeito. E o espírito continuou dizendo para ele. Confira o que foi dito, mas recomendo-te descrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão e que hora te surpreende. Não te esqueças que pode triunfar como pode falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Olha o que o Espírito diz para ele, olha, você pode falir, mas, se você falir, tem outro já preparado para substituir. Assim é a vida. Nós temos o nosso compromisso, mas, sem falhar, normalmente aparece alguém que dá sequência ao trabalho. Você pode triunfar, mas pode falir. Então, olha, a responsabilidade é enorme, não é para qualquer pessoa que você coloca um fardo sobre isso. É enorme. É passar ali. Aí, ele tem a missão, minha missão, Allan Kardec. Então, esse contato com o estudo de verdade, aconteceu em 12 de junho de 1856. Foi o primeiro Tiago de Kardec como Espírito da Verdade. Olha o que ele diz para ele, previndo-te que é rude a tua missão porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Ou seja, não é uma coisinha que você vai fazer, você vai fazer algo que vai mudar o mundo. É algo que vai balançar as estruturas. Não tem nada, só que é só regional, é só dentro do seu quintal, não, é para o mundo. E continuou. Previne-te que é rude a tua missão porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Eu falei isso, né? Tem que expor a tua pessoa, suscitarás contra ti óbvios terríveis, inimigos encarniçados se cruzarão para a tua perda, ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te perecerão os mais dedicados, parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas por mais de uma vez sucumbirás sobre o peso da fadiga e uma palavra terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Ou sem isso viverias muito mais tempo. Para tais missões não basta inteligência, faça o mistério primeiramente para agradar a Deus humildade, modéstia e desinteresse, coragem, perseverança e na palavra firmeza, prudência e tato. Exige por fim devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Imagina se fosse nós estar ali recebendo essa orientação e vai codificar doutor no pinto, mas olha as condições. qual seria a nossa reação? Não, deixa isso para mim, ele está melhor preparado que eu. Já que se eu falhar tem alguém, já coloca para alguém se alguém que ele não falhar mesmo. Então, a gente começa a arrumar desculpas, a gente não aceita esse compromisso. E ele, durante disso, ele se manteve firme, muito firme. olha, pode passar ali. Então, diante da doutora revelação, o professor Rivail aceita tudo sem restrição e eleva a Deus uma prece. Ele aprece o que ele fez a Deus. Senhor, pois que te designastes lançar os olhos sobre mim para o momento dos teus desígnios, faz-se a tua vontade estar nas tuas mãos à minha vida. Dispõe do teu certo. Olha, a abnegação desse homem, a confiança desse homem, a dignidade dessa criatura, olha, a força interior que essa criatura tinha. Então, isso, como vai falar, é o nosso espírito, nós temos que nos espelharmos nele, sim. Nós temos que continuar a sua tarefa, sim. Nós somos espíritas e seguimos o roteiro de Kardec então, como são as nossas preces a Deus quando nós somos chamados a trabalhar, certo? Teremos essa mesma disposição, essa mesma força, esse mesmo empenho em agradar a Deus, não? Não? Pode passar mais um, por favor? Então, eu continuo falando, mas essa missão espiritual é perigosa e para cumprir são necessárias uma fé e uma vontade inapaláveis, assim como abnegação e coragem para afrontar as engrudas, os sarcasmos e as decepções e não se alterar com a lama que a inveja e a carona possam lançar. Deixai que falem, permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência, é o precursor da felicidade celeste. Então, olha como que a tarefa dele era árdua, era pesada, porém, o amparo espiritual era também algo muito grandioso. Às vezes, a gente não confia em Deus, a gente não confia na espiritualidade, porque a gente sente fraco diante de qualquer tarefa que nos somos profiados, a gente é que somos fracos. A nossa força interior tem que ser valorizada. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, às vezes, encontrar valores que a gente carrega e que nem sempre nós agreditamos nessa força interior que temos. Então, como Kardec tinha sua força interior, nós temos a nossa força para cumprir as nossas tarefas que são muito menores do que a dele. Nós temos força para isso, nós temos dentro de nós um potencial divino enorme que nos propicia vencer e realizar todas as tarefas que nos foram confiadas. Nós temos que ter essa fé, uma fé inabalável, uma vontade inabalável para ele vencer. Nós oscilamos muito porque não temos essa fé inabalável, não temos essa vontade inabalável. Por isso, nós precisamos muito crescer em espírito. Então, dez anos e meio depois, Kardec atesta que a comunicação do espírito de verdade se realizou em todos os pontos e com assistência dos bons espíritos enfrentou o desafio da missão recebida e executou sua tarefa com a dor, determinação e perseverança, sem se preocupar com a maldade de que era alvo. Então, eles, aquela coisa, você segue em frente, não se preocupa com quem, se os cachorros estão latindo, se estão com inveja de você, se estão te injurando, se estão te perseguindo, se estão te caluniando, se estão te desvalorizando, não importa, segue a sua caminhada. E assim ele fez, seguiu a caminhada e cumpriu suas obrigações. Observe ainda as alegrias que estavam venciando, vendo a obra crescer e adotar no espírito se espalhar, consolando os aflitos. Olha, o espiritismo é o consolador prometido. Quantos de nós nos sentimos consolados quando nós pegamos o Evangelho segundo o espiritismo? Nos sentimos fortalecidos quando lemos algum trecho do livro dos espíritos? Quando estudamos profundamente a obra de Kardec, como nós nos sentimos assim que nós temos muito a aprender e a desenvolver em nós esses talentos espirituais? Então, a obra de Kardec não são só principalmente cinco livros, é uma vida, uma vida de trabalho, uma vida de estudo, uma vida de dedicação, uma vida de renúncia, uma vida de esforço, mas uma vida que valeu a pena. Nós temos que fazer da nossa vida também valer a pena. Em 31 de março de 1869, retorna o mundo espiritual, deixando a humanidade, a doutrina espírita codificada. ele passou por toda aquela dificuldade, aquela luta, mas deixou a doutrina espírita codificada. A missão dele foi cumprida. O missionário realizou só o seu compromisso. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, materializado entre os homens e leva também a todos nós um exemplo de humildade, dedicação e espírito de sacrifício que deve ser seguido fielmente pelos que pretendem colaborar com o ex-pédio de fusão em sua obra. Então, espírito de sacrifício, espírito de serviço, espírito... Nós que somos divulgadores hoje da doutrina espírita, nós que somos os discípulos desse grande mestre, nós temos que manter firme esse propósito. Não adulterar o espiritismo, porque ele falou em uma das passagens que o espiritismo seria o que os homens fizessem dele. Então, nós temos uma base, é dentro dessa base que nós temos que ser espírita. É dentro dessa base que nós temos que trabalhar. É dentro dessa base que nós temos que crescer espiritualmente. e o fundamento, algum dos fundamentos da doutrina espírita que ele nos deixou é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação entre os mundos material e espiritual, a lei da reencarnação e vidas sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados, entre outras, a lei de causa e efeito, e entre tantas. E cá, o Dr. Zé de Menezes tem uma frase que diz o seguinte, o espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. E Humberto de Campos, ele fala, recordando a beleza perfeita dos planos intangíveis que vinham de deixar para cumprir na terra a mais elevada das obrigações de um missionário sobre as vistas amoráveis de Jesus. Allan Kardec fez da sua vida um edifício de exemplos ennobrecedores, esperando sempre a ordem do mestre divino para que suas mãos intrépidas tomassem a charruda das ações construtoras e edificantes. Olha que bonito isso do de um x do Albert Campos. Então, Kardec, assim como Jesus, assim como Moisés, assim como Abraão, foram os missionários que Deus enviou à terra. Esses missionários têm por... Nós temos por obrigação compreender essas mensagens que eles nos disseram. Porque até hoje nós temos dificuldade em compreender Jesus, temos dificuldade em compreender Kardec e então nós precisamos adentrar mais profundamente nos estudos de Kardec e Jesus para que a gente possa ampliar a nossa visão, ampliar o nosso conhecimento e, consequentemente, melhorar a nossa caminhada. Uma outra fala do V.C. de Menezes, que está no Reformador, de 1975, uma psicografia de Chico Xavier, Francisco Canto Xavier, ele diz assim num trecho, é indispensável manter o Espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismo de deprimentes, sem pruridos de conquistas a poderes terrestres e transitórios. Ou seja, manter a doutrina espírita dentro da sua pureza, com a sua essência. Vamos fazer dela o nosso trampolim para chegarmos a Deus, não colocá-la como popular, como compromisso político, profissionalismo religioso, personalismo, a gente está sem vaidade, sem idolatria, sem, mas com muito amor, com muita dedicação, com compromisso que se nós estamos na doutrina espírita hoje, porque nós somos despertados por ela. Em algum momento da nossa vida, ela nos tocou no coração e nos despertou. Então, que a gente se mantém, que nós nos mantenhamos, despertos com esse compromisso, com esse dever de manter a doutrina espírita conforme ela foi criada. Simples, bonita e que eleva os homens e que conduzem os homens a Deus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê muita paz e que nós, espíritas, possamos abraçar essa causa de divulgadores e manter sereno, equilibrado a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, uma boa noite de chuva e que Deus nos ilumine. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais um momento de reflexão, de aprendizado e que possamos sempre, Senhor, buscar em nossas mentes, em nossos corações, sermos verdadeiros cristãos. Que Jesus nos ampare, nos proteja em nossos propósitos de sermos melhores. Que assim seja.